Bom dia, vamos começar a última aula do minicurso falando sobre síntese de tom harmônico. A ideia é gerar computacionalmente um tom harmônico, simulando, por exemplo, a vibração de uma corda, um violão, um instrumento forte. A ideia é a gente desenvolver a partir de um modelo físico ideal e chegar a um sistema linear recursivo, que vai ser com essa estrutura aqui, desse sistema inverso, do sistema que a gente viu no alto passado. A gente não vai trabalhar com geração direta, só vai olhar essa estrutura aqui como uma forma de gerar um tom harmônico. Essa nomenclatura harmônica tem a ver com um sinal que no domínio da frequência tem uma frequência fundamental, tem um modo de oscilação que a gente chama de fundamental, que é a frequência mais baixa, e há outros modos de oscilação que são harmônicos a esse fundamental, ou seja, são múltiplos inteiros. Dessa frequência fundamental. Então, se você tem uma frequência fundamental F0, nesse sinal vão estar presentes as frequências 2F0, 3F0, 4F0 e assim por diante. E nós vamos partir de um modelo da corda vibrante ideal. Ideal, o que quer dizer? Um objeto abstrato. Uma corda de comprimento infinito, perfeitamente elástica, flexível, sem perda. Um objeto desse que a gente encontra em qualquer esquina por aí. E a gente vai partir da modelagem desse objeto abstrato, pensando em equações diferenciais parciais, e vai discretizar a solução da equação. A gente não vai discretizar a equação em si, contrariamente ao que se faz, por exemplo, em métodos numéricos. Você tem formas de discretizar as equações e obter o resultado. Não. A gente vai partir da solução de D'Alembert, da equação diferencial parcial, que rege o comportamento da corda vibrante ideal, e vai discretizar já a solução. É um abordagem um pouco diferente. E a partir da discretização da solução, a gente vai começar a aplicar modificações e simplificações apropriadas. Saindo cada vez mais do mundo físico, um mundo mais prático. Essa é a ideia do desenvolvimento e vai chegar naquela estrutura que a gente viu lá no final da aula passada. Então a gente começa com um referencial espacial. E você tem Y, que vai ser a solução que a gente vai obter pelo deslocamento da corda em relação a essa referência nula aqui. X tem a ver com a distância, espaço também, referenciada a essa origem aqui. Essa corda está flutuando no espaço infinito, não tem sujeição à gravidade nem nada disso. E ela está sujeita a uma tensão integrante. Então ela está tensionada, é uma corda ideal. E a equação diferencial marcial que rege o comportamento dessa corda de segunda ordem indica que a segunda derivada de Y em relação a X é igual a uma constante. Essa constante vai depender da tensão aplicada à corda e da densidade linear de massa. Quanto de massa tem um delta X aqui presente na corda. Proporcional, então, essa constante com sobre C vai depender da tensão aplicada à corda da densidade linear de massa, a derivada segunda de Y em relação ao tempo. A solução dessa equação, então, é um Y que depende de X, temos espaço e tempo. Um plano, o domínio dessa solução, um plano XT. D'Alembert mostrou que a solução Y de XT pode ser escrita como a soma de duas funções quaisquer G e F, né? F de X menos CT e V de X mais CT. A única restrição que você tem que ter sobre as funções arbitrárias Z e G é que elas sejam duas vezes diferenciadas. De modo que você consiga fazer as derivadas seguras aqui. É uma soma de duas funções. E o X menos CT e X mais CT vão indicar pra gente que tem uma onda que está se movendo pra direita e outra que está se movendo pra esquerda. Então, se você somar duas ondas, uma pra direita e outra pra esquerda, você satisfaz aquela equação de D'Alembert pra corda ideal. Então, a gente começa a partir dessa abstração a tentar construir de uma forma mais concreta um resultado. Que tal a gente pensar que as ondas F e G, elas estão contidas num guia de ondas. Um guia de ondas infinito. Dois, né? Dez. Um que contém uma onda que caminha pra direita, que é a F, e outro que caminha pra esquerda, que é a G. Se você escolher um ponto espacial X0 qualquer, e de alguma forma conseguir medir o deslocamento aqui, lembrando aquele referencial inicial, do F e do G, e somar essas duas coisas, você obtém a solução pontual ali em X0 pra qualquer instante de tempo que você quiser. O que é um guia de onda? Por exemplo, uma fibra ótica é um guia de onda. Se você pensar num instrumento de metal, por exemplo, um trombone, aquilo é um guia de onda. Você sopra aqui, e a onda acústica é guiada por aquele tubo até sair. Guia de onda existe, é uma coisa real na natureza. A ideia é você ter algum tipo de guia que evite que a onda se disperse em três dimensões e seja guiada numa direção única. Como é que a gente mede que esse deslocamento só entra em outro método? De alguma forma, não vai entrar em detalhe aqui, seria possível você medir essa altura aqui em relação à referência zero, tem uma coisa lá em cima de somar essas duas coisas. Do ponto de vista físico, você teria que encontrar um jeito físico e instrumental de fazer isso. A gente está ainda no domínio abstrato, dois guias de onda. Uma vez que você consiga medir o que acontece em F e G, é só somar esse resultado de um ponto qualquer. Se você varrer isso para todos os pontos X0, arbitrariamente você obtém a solução pontual ao longo do tempo. Muito bem, então a gente vai sair desse modelo super ideal, cordas de duração infinita, dois guias de ondas de tamanho infinito, etc., e vamos partir para uma situação um pouco mais realista. Que tal considerar uma corda ainda ideal, mas rigidamente terminada? Quer dizer, eu vou criar uma situação de contorno tal que eu interrompo os guias de onda nas duas extremidades, com duração rira total aqui, vai ter tamanho L, e faço com que o Y nas extremidades seja igual a zero. Pensando numa corda de violão, você tem as duas extremidades, uma no final do braço e outra na ponte. Supondo que naquelas duas posições o movimento da corda ali é zero, você tem pontos fixos. Se a gente forçar, nas extremidades aqui, X igual a zero e X igual a L, se a gente forçar que Y de zero e P é igual a zero, sempre, e na extremidade Y de L e P é igual a zero, sempre, por essas condições de contorno, a gente obtém a relação de que F tem que ser simétrica a G nesses dois pontos, porque o Y tem que ser igual a zero, já que Y é a soma de F e G, elas têm que ser simétricas. Do ponto de vista da construção dos guias de ondas, a gente tem agora guias de ondas finitos, e para representar essa simetria, a gente liga aqui, de alguma forma, os dois guias de ondas na extremidade por inversores, com o multiplicador igual a menos um. De alguma forma, eu estaria medindo a altura do deslocamento aqui em relação à origem, e esse valor é negativado, de alguma forma, de forma que a soma desses caras aqui é igual a zero pelas duas extremidades. Se eu quiser avaliar o Y para um X zero qualquer outro tempo, basta eu fixar aqui um X zero entre essas duas extremidades e medir. a soma, né, o que acontece com F e com G, diferenciada a uma distância X zero aí. A gente está se movendo gradativamente em um cenário mais realista. Muito bem. Como é que a gente sai de uma situação dessa, de uma situação que a gente consiga simular algo com essa estrutura no computador? A gente vai discretizar esse guia de onda. Que tal, da mesma forma que a gente discretizou uma função temporal, a gente pode discretizar uma função espacial. A gente tem uma função leve de T contra T, como a gente viu na aula passada. A gente pode ler essa função de T, T-A em T-A. Um T-A, dois T-A, esse que funciona. O índice inteiro K é aqui um, dois, três. Um período que se passa na amostragem, a gente pode fazer a mesma coisa com o guia de onda em um domínio espacial. O que tal é você segmentar esse guia de onda em pedacinhos pequenos de tamanho XS? X grande é S, S de amostragem do inglês sampling. É o que a gente vai fazer. Discretizar o domínio. Eu não quero trabalhar com um domínio original em X, nos reais, e T também é nos reais. Eu não consigo trabalhar isso no computador. Eu quero um domínio discreto, porque aqui vai ser um índice que vai indicar para a gente a discretização temporal, espacial, melhor dizendo, e um índice diferente para indicar a discretização temporal. Então, tem um domínio bidimensional e vou discretizar os dois domínios, tanto para o espacial quanto para o temporal. A discretização do domínio espacial vai volver a segmentar esse guia de onda em pedacinhos pequenos. Sem surpresa alguma, cada pedacinho pequeno desse vai ser um elemento de memória, que a gente vai avaliar ao longo do tempo. A mesma coisa para a discretização temporal. O que a gente vai fazer? A gente quer sair daquele Y de XT para um Y de um Mzinho K. Mzinho vai ser um índice inteiro, que vai representar para a gente a discretização espacial. O X subíndice M inteiro é um M inteiro que multiplica XS. O XS é um pedacinho espacial, que é a discretização espacial que a gente vai fazer sobre o guia de onda. A mesma coisa para o TK. O TK é exatamente o que a gente viu antes na parte anterior do curso. Eu tenho aqui um TS, que eu chamei de TA ali no quadro, o K é o índice inteiro. Eu estou particionando o tempo, um pedacinho de TS em TS, e avaliando não durante todo o tempo, mas medindo o que eu quero medir em pontos específicos KTS. Se eu fizer isso, eu obtenho um Y de X, M e TK, e que eu posso simplesmente representar como YMK. Eu vou ter agora um domínio que é um domínio discreto, MK, tanto M como K nos inteiros. Não é mais uma superfície cujas duas dimensões são nos reais, mas nos inteiros. É uma grade. Já que eu quero sintetizar um tom harmônico, a gente vai escolher o TS como sendo o inverso da frequência de amostragem. Lá na teoria de Nikes, a gente descobre, né? Se eu quiser representar um sinal qualquer, e a máxima frequência desse sinal é um determinado FM, eu tenho que escolher uma frequência de amostragem que é o inverso do período de amostragem, que é duas vezes a frequência máxima. Não dá para a gente entrar em detalhes nessa teoria aqui agora. Mas suponha que você queira representar um sinal que tem uma frequência máxima até, por exemplo, 10 kHz. Quer dizer, 10.000 ciclos em um segundo. Ele oscila no máximo até essa frequência. Eu preciso amostrar esse sinal no período de amostragem em TS, que é igual a 1 sobre 10.000 segundos. É essa a ideia. É duas vezes 10.000 segundos. Vou botar aqui no domínio espectral F. A F aqui é frequência, por exemplo, em Hz. Você tem um sinal qualquer, né? E que ele tem frequências aqui presentes no sinal até no máximo aqui, por exemplo, 10.000 Hz, tá? Ou 10 kHz. Eu vou ter que escolher uma frequência de amostragem em FS, que é igual a 1 sobre o período de amostragem, tá? O que vai ser igual a 20.000. É, essa é a ideia, tá? Se a gente ver, em processamento digital de sinais, toda vez que vê discretização atendendo um critério dinâmico, ok? Então, a gente vai fazer essa escolha porque a gente está interessado em gerar um tom harmônico, tá? E eu vou definir até que frequência quero, de fato, ouvir. O sistema auditivo humano tem capacidade de ouvir frequências até, no máximo, 20 kHz. Isso para os jovens. Eu já não ouço mais acima de 12, 13 kHz, porque a gente perde a capacidade de percepção de altas frequências quando fica mais velho. Mas, rigorosamente falando, se você pegar um jovem de 18, 11, ele vai ouvir, tipicamente, até 20 kHz, 18, 20 kHz. Então, não faz sentido a gente amostrar esse sinal com uma frequência muito maior do que 40 kHz. Tanto que o padrão de álcool do CD, o facto disso, é 44,1 kHz. O que a gente consegue representar até metade disso que é 22,05 kHz. Então, a gente vai escolher esse TS e vai... Já que existe uma relação entre X e P dada aqui pela dependência do C, que depende da tensão aplicada à corda e da densidade linear de massa, a gente vai escolher o XS acoplado ao TS. Primeiro, a gente escolhe o TS e acopla o XS com o CTS. Então, você tem duas discretizações, para o tempo e para o espaço. Então, a versão discretizada do guia de ondas é cada elemento desse aqui tem um espaço aqui de XS. E agora, cada elemento desse vai ser representado como um elemento de memória. Então, se você tiver duas carinhas aqui, você tem duas caixinhas de atrasadores aqui, duas memórias, como a gente viu na aula passada. Rigorosamente falando, dentro de cada um desses atrasadores, não tem mais uma curva que varia. É como se tivesse um patamar constante aqui. Então, se você pegar, por exemplo, esse patamar que deve estar inclinado aqui, você vai pegar um valor médio aqui, você vai ter uma curva que agora vai ser uma escadinha, não vai ser mais uma curva contínua. Esse é o efeito da discretização. Então, agora, ao discretizar o guia de ondas, e considerando que cada caixinha espacial aqui é um elemento de memória, a gente tem um sistema que a gente pode implementar no computador. São elementos de memória. A guia de ondas discretizada de cima aqui vai produzir uma onda que caminha nessa direção, para a direita, e de baixo para a esquerda. Essas memórias estão interligadas nessa direção, aqui embaixo elas vão estar interligadas com a setinha para a esquerda. Essas memórias nas extremidades, como a corda é rigidamente terminada, vão ter que ser ligadas com inversores, escaladores iguais a menos um. Essa estrutura já permite uma implementação computacional. Você tem elementos de memória, soma, você vai escolher um ponto P aqui para somar o que acontece dentro dessa memória com dentro dessa memória. Agora ficou um negócio mais realístico, você tem um número guardado em uma memória, toma esse número, toma esse outro número aqui, soma os dois números computacionalmente. Não é um negócio abstrato do ponto de vista físico. Como é que você roda esse sistema? Você vai ter que carregar alguma forma arbitrária G para a curva de baixo da IF para a curva de cima, que seriam condições iniciais para esse sistema e manda rodar. Não tem excitação, é um sistema que você carrega duas condições iniciais e roda. Se a gente quiser simular, por exemplo, um violão, em que essas duas extremidades aqui são extremidades da mão e da ponte do violão, tipicamente o formato da forma de onda que você vai colocar aqui é um formato triangular, que você tem no violão, você pode pensar aqui na ponte e na mão. Quando você tange a corda do violão, você produz aqui aproximadamente uma condição inicial triangular. Você puxa a corda e solta. Então é o que a gente vai fazer na simulação usando essa estrutura. Essa estrutura aqui não é exatamente aquela estrutura que a gente viu antes do cancelador de erro. A gente vai simplificar essa estrutura para poder usar a estrutura do cancelador de erro, ao invés dessa estrutura, que é mais complicada do que o cancelador de erro. Nessa estrutura ainda a corda é ideal, não tem perda nenhuma envolvida. Se eu carregar uma condição inicial no guia de onda de cima, no guia de onda de baixo, e rodar isso aqui vai ficar rodando periodicamente, não vai mudar nunca mais, porque não tem perda nenhuma envolvida e depois a gente vai acrescentar peso. Então, já dá para escrever um código de MATLAB em que eu implemente esse sistema. Eu vou escolher um ponto P, que vai estar entre o zero aqui e o L, o comprimento da corda, né? Vou escolher um ponto aqui no meio, que vai ficar em P. A gente vai verificar qual a influência da escolha de P em relação ao som sintetizado. Não sei se vocês conhecem o violão, mas se você estiver no violão e tocar mais para o meio, o som fica mais suave. Se tocar mais perto da ponte aqui, o som fica mais brilhante. Então, a gente vai verificar que esse modelo simples é capaz de representar esse efeito de brilhantismo do resultado quando você tende a criar uma condição inicial triangular em que o P é mais próximo da origem da ponte. O código é simples. A gente está escolhendo uma frequência amostrada de 44 a 1100 Hz. Logo, a gente vai conseguir representar a informação até metade desse valor, 22.050 Hz. O período de amostragem é o inverso da frequência amostrada. Eu vou querer sintetizar um som cuja frequência fundamental é 440 Hz, que é o Lá padronizado. A gente vai definir aqui, por comodidade, que o número N grande, de bloquinhos atrasadores, vai ser um número par. E a metade desse número vai ser um arredondamento aqui do perigo P0 associado à frequência fundamental dividido por 2 Ts. Isso vem dessa escolha que a gente fez aqui. Eu garanto que o número de atrasadores aqui é par. Então eu tenho o mesmo número, N sobre 2, nas duas linhas de um ano. Eu vou ligar essas duas linhas de atraso de forma concatenada, tá ok? Vou chamar isso aqui tudo de V. Vou definir um ponto P, que vai ser aqui um arredondamento do tamanho da metade da linha de atraso, né? E eu vou escolher aqui um percentual, que é uma fração de 1 vinteavos de L, metade de L, esse denominador aqui, na verdade, é só a fração que eu estou escolhendo para definir o ponto, tá ok? Vou carregar uma condição inicial na linha de atraso, e essas duas linhas de corde produzem aqui uma condição inicial triangular. Então a gente está fazendo aqui, plotar essa condição triangular. Vou definir aqui que eu quero 100 mil pontos associados aqui a Y, tá? Vou rodar isso aqui para ter K de 0 até 100 mil, tá? O XP vai ter definido aqui pelo ponto que eu vou escolher aqui para fazer o surgimento da corda. E nesse caso aqui eu posso colocar uma perda, né? Esse código aqui está relacionado à situação que você já tem aqui entre um atrasador e o outro, uma perda G. Se eu quiser simular a corda com perda ao invés da corda sem perda. Entre cada um desses botuninhos aqui, teria uma perda G. Se a gente quiser simular a corda sem perda, é só fazer o G igual a 1. Então, eu pré-defino a saída Y com D pontos igual ao vetor nulo. Isso aqui é só para evitar que o martelado se perca na alocação de memória. E vou montar aqui as equações para rodar aquele sistema. Esse negócio é super simples. Você tem valores carregados no sistema. Você vai pegar todos os valores daqui até aqui, ok? Todos esses caras aqui, e deslocar uma unidade para lá. Vai pegar todos os valores desse cara aqui até aqui, e vai mover uma unidade para cá. Depois que você fizer isso, você ainda tem que garantir a condição de contorno aqui. Esse cara aqui ficou vazio quando eu desloquei esse cara para cá. Você vai dizer que esse cara aqui é um negativo desse. A mesma coisa aqui. Quando eu peguei todo mundo aqui e desloquei para lá, esse cara ficou vazio, mas para a garete a condição de contorno, esse cara aqui vai ser negativo no possível. Então, basicamente, é deslocamento de dados por memória. Nenhum programador decente vai fazer isso. Isso aqui é uma implementação didática. Você não vai deslocar dados por memória, você mexe com ponteiros e faz o menor deslocamento de dados na memória. Não é possível. Mas aqui a gente vai fazer uma implementação didática, fazendo deslocamento de dados por memória. Nota só, se eu quiser implementar a corda com perda, além do deslocamento de dados por memória, eu vou ter que fazer N grandes multiplicações por G. Mais duas multiplicações aqui por menos um. Você tem aí N grandes multiplicações, pelo menos, para fazer a implementação da corda com perda. Está aqui. Essa aqui era a versão do código que eu tinha mostrado sem o G. Eu já antecipei isso. Isso aqui faz exatamente o que eu quero fazer. Eu estou somando a saída Y num elemento de memória em P e o outro é V de N menos P mais 1. Isso aqui simplesmente está indexando esses dois elementos de memória aqui. E depois eu faço só o deslocamento. O V de 2 até a metade do N, que é o primeiro guia de onda, ele vai receber o cara que vai de 1 até a metade menos 1. É exatamente isso aqui. Eu pego todo mundo que está daqui até aqui e desloco para lá. A segunda linha de código faz a mesma coisa para a linha de bar. Lembrar que esse MS2 aqui é o número de elementos de cada uma das linhas de atraso. Então, só o deslocamento e depois somar um ponto específico aqui em P em N menos P mais 1. Depois a gente toca o resultado para ouvir o resultado da síntese. Eu já fiz aqui a simulação com dois parâmetros para P. Um que é escolher o ponto aqui de plectro igual a metade do comprimento da corda e o outro um 20 aço do comprimento da corda. Mas eu estou simulando a situação que eu estou tangindo a corda mais para o meio do violão ou mais para o próximo aqui da ponte. Se a gente rodar de ouvir, né? Isso é para a corda ideal. Então, se a gente não parar a simulação, isso vai ficar rodando para sempre, porque não tem P. Isso é para a conta de plectro ali, a metade do comprimento da corda. E no caso de um 20 aço, né? A gente percebe a diferença de timbre, né? Aqui é um timbre mais doce, né? Mais brilhante, né? A gente pode analisar esses dois sinais do ponto de vista frequencial. Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra para a gente na vertical frequência, né? E na horizontal tempo. O código de cor aqui vai representar para a gente, quanto mais vermelho próximo de branco, mais intenso é o sinal. A gente gerou um sinal com 440 Hz de frequência fundamental. A situação em que eu gerei o sinal com P1 20 aço de L, né? É mostrada aqui embaixo. Então, a gente vê aqui que você tem aqui uma componente de frequência ao longo do tempo, né? Em 440 Hz. O dobro dela, 880 e assim por diante. A gente vê que o sinal é harmônico. Essa aqui é a frequência fundamental, essa é o dobro, o triplo e assim por diante. Isso aqui é P igual a 1 20 aço de L. Olha o que acontece aqui com P igual a metade de L. Vamos ver um zoom aqui embaixo. Prequência de 440 Hz. 880 está faltando. Isso é consistente com o que a gente observa na física. Dependendo do ponto em que você tange a corda, você pode suprimir harmônicos. Nesse caso, quando você tem essa simetria aqui com o ponto de plexo com a metade, exatamente a metade de L, você suprime, né? Primeiro harmônico, terceiro harmônico e assim por diante. O próprio resultado da simulação é consistente com o que se espera da modelagem física do problema. Só para a gente verificar que de fato isso acontece, né? Eu já rodei aqui no MATLAB. É o mesmo código, né? Ao invés de fazer o P igual a L sobre 2, eu vou fazer o P igual a L sobre 2.2, por exemplo. Não está exatamente na metade, mas está próximo da metade. Distorci um pouco essa simetria perfeita aqui. Eu vou gerar isso aqui, vou gravar isso no arquivo Edge. Você vê que auditivamente, né? Não tem muita diferença, mas se eu abrir esse sinal no programa aqui, eu chamei esse cara de corda P2P2, tá? Se eu olhar aqui o espectrograma, que é esse gráfico que mostra o espectro ao longo do tempo, agora a gente observa que só pelo fato de eu ter modificado um pouquinho a simetria, e eu passo a ter uma componente agora próxima de 880. 440, 880. Essa é a supressão do ponto de cianura? As ondas do cianura, elas entram em contrafase. Elas entram em contrafase, tá? Se você estudar esse ponto de vista do continho, você vai encontrar esse resultado. Quer dizer, uma simulação computacional já foi capaz de reproduzir esse tipo de genótipo. Esse é o caso ideal, né? Se a gente quiser implementar um caso mais realista, acrescentar perda por unidade espacial aqui, a gente coloca um multiplicador no G menor do que 1, né? Entre cada um dos atrasadores. E roda de novo o sistema. O código é o mesmo. Vai definir uma forma triangular com a posição inicial e vai colocar um G aqui. A saída vai ser a soma do que acontece em um dos atrasadores, ou associada ao ponto P e o outro cara, no sentido contrário, né? Agora, para cada deslocamento daquele bloco de amostras ao longo do dia de onda, eu vou ter que multiplicar todo mundo por G. Então, você tem n multiplicações por G e depois você tem que garantir aqui as condições de contorno. Simulação agora fica um pouco mais realista, né? Eu vou mostrar o caso da corda com o ponto de plecto com 20 avos de L, tá? A gente percebe agora um decaimento e a escolha do valor de G, né? Vai definir para a gente quão lentamente esse sinal decai ao longo do tempo. Já fica uma situação mais realista em relação ao caso anterior, que é um sinal que não decai. Não é realista em relação ao que a gente percebe da natureza. Se a gente olhar esse sinal aqui, deixa eu ver qual é o nome dele, que permite uma perda, tá? Se a gente olhar esse cara aqui, já viu o perfil de decaimento do sinal ao longo do tempo, tá? Se a gente olhar o espectro, a gente percebe agora que ao longo do tempo, a energia vai decaindo, né? E espectralmente também. Essa componente espectral aqui, né? Ela tem perfil de decaimento, vai perdendo a energia ao longo do tempo. Nesse modelo simplificado, né? A gente percebe que não somente a componente fundamental é mais forte e vai decaindo, né? Em termos de intensidade para as componentes de mais alta frequência. Isso é consistente com o que a gente observa no modelo físico do contínuo. Agora, um ponto que é importante observar aqui é que todas essas componentes têm o mesmo perfil de decaimento ao longo do tempo, nessa simulação. Na prática, isso não acontece. Na prática, você vai olhar uma corda real, né? Essa componente decai mais lentamente e, a partir do crescimento da frequência, as componentes mais altas frequências decaem muito mais lentamente do que essa aqui. Essa simulação é imperfeita em relação à modelagem do comportamento da variação do decaimento, ou seja, da perda da corda, que no caso que a gente simulou é constante independentemente da frequência. No caso real, ela é dependente da frequência, quer dizer, as perdas para frequências mais altas são maiores. A gente não vai simular aqui, mas eu estou mostrando para vocês que esse tipo de resultado é inconsistente, né? Ou é pobre em relação ao que a gente observa na prática no sinal real. Se a gente olhar aqui no sinal de violão real, e olhar aqui no espectrograma, a gente vai verificar que essas componentes de mais baixas frequências, né? Elas demoram mais tempo para decair todo o tempo e as de mais altas frequências, elas decaem mais rapidamente. Para a gente implementar isso, a gente teria que dar um jeito daquele ganho G variar com a frequência. Isso é possível se fazer usando o processamento de sinais. Mas voltando aqui ao nosso caso, o que a gente pode fazer agora para transformar esse modelo, com perdas que a gente viu, né? Naquele modelo que era o inverso do gerador de erros, o cancelador de erros. A gente pode se afastar mais ainda da física do problema, né? E ao invés de tomar aqui a saída como a soma de dois pontos aqui nos guias de onda, a gente pode sumir com essa soma e pegar um ponto apenas aqui, na saída de um dos atrasadores. O que a soma de ter? Remova a dependência do espaço na jogada. Eu estou me afastando da modelagem física. Quando eu faço isso, agora eu tenho um sistema linear, né? Em que eu posso agrupar todos os componentes lineares do sistema. Você tem atraso, componente linear. Uma explicação com o ganho G, componente linear. Eu posso agrupar, né? Condensar todos esses componentes de atraso. Um grande atrasador S elevado a menos N. Eu tenho N grandes atrasadores. Eu tenho N grandes Gs. Eu posso agrupar todos eles num único ganho G elevado a N. Multiplicando G N vezes. E os dois inversores se cancelam. Então eu posso transformar esse sistema, né? Agrupando os componentes. Um sistema que tem uma grande linha de atraso de N unidades de atraso, né? O ganho agora passa a ser G elevado a N. O sistema é homogêneo. Eu coloquei esse somador aqui. Simplesmente vai ficar consistente com o modelo que a gente viu antes, sabe? Se eu poderia remover esse cara, ficaria um loop fechado aqui. Mas para representar ali explicitamente a entrada, eu estou colocando aquele somador. E esse sistema, né? É equivalente ao sistema de ordem L, né? Que a gente viu aqui. O cancelador de E. É um loop, né? Que tem L atraso e um ganho. E a entrada é a saída do sistema 1. No nosso caso aqui, a entrada é nula. Eu vou carregar uma condição inicial naquela linha de atraso. Associada aqui ao formato triangular, por exemplo, no violão. E mando rodar esse negócio com a entrada nula. Isso aqui é muito mais simples computacionalmente, menos custoso computacionalmente, do que essa versão aqui. Porque aqui eu terei que fazer G multiplicações, né? Mais o deslocamento nas memórias. Nesse caso aqui não. Eu tenho que fazer uma multiplicação apenas por amostra. Então eu economizo computacionalmente. E a equação de diferenças é simples, né? Y de K vai ser G elevado a N, né? Multiplica a versão Y atrasada de N grande unidade de tempo. Isso pra K maior do que N. Super simples, né? A implementação fica simplificada, né? Carrego novamente condições iniciais no sistema. E ao invés de ter que fazer aquela movimentação de dados nas duas linhas de atraso, eu escrevo a equação de diferenças aqui. Que é de ordem L, tá? E corta o resultado. Da mesma forma, né? O valor de P, que vai definir o ponto, né? Em tração do movimento da corda, vai estar associado ao formato que você vai carregar na linha de atraso. A gente pode controlar o timbre, né? Do som gerado de acordo com o formato da condição inicial. E veja só. A condição inicial, associada ao timbre ser mais suave ou mais brilhante, faz sentido. Se você tiver citada a corda na metade de L, né? Essa inclinação aqui é menor do que essa aqui. Naturalmente, se você expandir o resultado da síntese em termos da série de Fungher, você vai precisar de cossenos que variam mais lentamente para reproduzir essa condição inicial do que essa aqui. Quanto mais próxima do P for de zero, né? Mais componente de variação rápida eu vou ter no sinal, né? Vai poder representar essa variação rápida aqui. Então, quanto mais próximo do P for de zero, né? Mais componente de altas frequências com intensidade mais alta eu vou gerar na saída do sinal. Então, para essa versão condensada, né? A gente simula aqui as duas situações anteriores. Com o P igual a metade de L, um sinal relativamente suave, e com o P com 20 algo de L, um sinal relativamente mais brilhante. A gente consegue simular essas questões de timbre, né? Simplesmente carregando apropriadamente formatos para as condições iniciais do sistema. Na prática, como é que você melhora mais ainda, né, esse modelo? Ao invés de você ter um ganho, independentemente da frequência, você pode colocar um outro sistema linear, que é um filtro passa-baixo, que nada mais é do que um sistema que vai produzir uma perda nessa linha de retorno, que vai depender dessa frequência. É algo como se você tivesse um sistema cuja resposta na frequência, na magnitude, que eu tivesse um ganho aqui no máximo 1, né, e que eu tivesse um ganho que vai decrescendo ao longo da frequência. Quer dizer, se eu tiver uma componente fazendo aquele loop numa determinada frequência, se a frequência for aqui um f1, o ganho é esse. Se a frequência for maior, um f2, o ganho é menor. Você passa a criar uma dependência do ganho de realimentação com a frequência. Isso é feito através de um sistema que, na literatura de formato, o sistema passa baixas. Por que esse nome? Porque ele deixa passar as baixas frequências de forma quase inalterada e vai atenuando as altas frequências. Mas, essa forma com que a gente implementou o sistema envolve quantização no valor de N aqui. O N é dado por duas vezes, porque é o número par de atrasadores, né, do arredondamento do T0, que está associado à frequência fundamental, dividido por duas vezes o TS. Isso significa que nem sempre eu vou conseguir realizar aqui a frequência que eu quero. Pode ter uma distorção, porque o valor de N não é exatamente associado a T0, é um valor quantizado. Pode ser que eu precise de um loop cujo N seja um N não inteiro, seja um N fracionário. Eu posso criar esse N fracionário acrescentando aqui um sistema do tipo passa tudo. O sistema passa tudo é um sistema engraçado, que ele deixa passar tudo, mas ele só muda o atraso das componentes. Então, você consegue criar, principalmente aqui embaixo das frequências, um atraso que não é inteiro. Então, o sistema passa tudo é capaz de produzir aqui um loop, né, cujo atraso seja não inteiro. Se você quiser representar o efeito de rigidez da córnea, né, você vai ter um atraso dependendo da frequência, você pode representar um ou outro sistema passa tudo. Só para mostrar para vocês, a gente não consegue afinação exata, né, dependendo do valor de N que a gente coloca. Então, eu vou botar esse sinal, um oitavo acima, né, duplo da frequência, quase lá, duas oitavas acima, fica afina para baixo. Deveria ser, ele faz, em relação a esse cara aqui. Por causa do efeito da quantização de N. Eu preciso, muitas vezes, implementar um N que é fácil ou nada. Daí a necessidade de que aquele sistema faça tudo. Então, existe uma forma de você melhorar, né, esse tipo de modelo de ciência do violão. Isso aqui só gera a vibração da corda. Se você quiser, de fato, gerar o violão, né, você vai ter que acoplar esse modelo ao modelo do corpo do violão, que vai dar mais corpo, né, ao som. O som fica mais encorpado. Isso é uma área de pesquisa, então, na área de ciência artificial de sinais. Você consegue modelos de violão a cruz, né, que são bastante convincentes. Isso aqui é uma geração completamente artificial no som de violão. Usando esse tipo de modelo aqui, que é chamado modelo de Cartoon Strong, acoplado a um modelo do corpo do violão. Então, você consegue, usando ferramentas de processamento de sinais e sistemas lineares, produzir resultados bastante convincentes, partindo, né, de uma inspiração física. Ok? E aí E aí E aí